Bom dia! Como vocês estão, gente? Gente, no vídeo de hoje vamos ter o quê? Comida! Primeira janta da casa, gente, com convidados especiais. Eu! E é isso, gente. A Maria vai gravar um vídeo também hoje, um tour pela casa que vocês vão ver. Só porque a gente tomou a casa hoje. Só por isso mesmo, gente. Então bora lá. Gente, o convidado chegou. Olha lá. Gente, olha ali. Olha ali, quem chegou? Olha ali, quem chegou? Vai ficar aqui, não tem pão velho. Tem que sim. Gente, vocês compraram uma impressora? Ah, chegou uma impressora. Chegou uma impressora aqui do nada. Bem-vindo, Pedro! Vamos abrir a impressora. Gente, vamos fazer um box da impressora, vamos? Já que a Maria vai fazer da casa, a gente faz da impressora. Filma aqui, filma aqui. Deixa eu abrir. Lucas é fã de abrir coisas, gente. Gente, minha avó, minha avó, falecida avó, que Deus tem. Ela ensinou que quando você abre coisa, você tem que rasgar a coisa pra você ganhar mais coisa, entendeu? Vai falando, Lucas. Desculpa. Por que vocês compraram uma impressora? Quem tá impressando imprimir? Pra imprimir. Porque ela já tá imprimir, viu? Gente, aqui tá a impressora, ó. Pronto, hein? Gente, já tamo ali, ó. Já separei aquele alho ali, já piquei aquele alho. Já falei pro Lucas pra você, mas aí a mentira tá exercida. Nossa, é bem feito. O que a gente vai fazer, Thaís? A gente vai fazer 12 termotenses, que o Pedro não cumpriu falar. É, mas eu vou comer, né? Vamos experimentar. Se fizer com ovo, amor, não é? Nossa, gente, vocês gostam de ovo, né? Isso aí é 30 dias, tava barato. Ai, gente. E a gente vai fazer pro Pedro, macarrão também. Que o Pedro não come carne, só carne moída. É, o chaco vai comer, gente. É, mas também quando come. Como? Amor, isso aí é pra comer a panela e tudo só. Você não já monta? Gente, a gente vai lavar a bolsa, ela até deslava a bolsa. Eu não lavo, mas como a cozinha é dando... Você tem que mexer, vida, assim, ó. Assim, ó. Mexe, mexe, mexe com a panela. Mexe, mexe, mexe com o excesso. Tudo em pedaço, certo? Tento, diretor. Vocês vão ver. Ai, eu posso tirar uma vez? Não, você não pode tirar uma câmera mesmo? Deixa eu puxar, né? Ei! Eu também quero puxar! Puxa, né? Gente, um passe de mágica. Tudo se mixou! Gente, a gente vai terminar de coisar aqui as coisas, triturar, botar na panela. Quando botar na panela, a gente volta. A gente revolta. A gente retorna. Retorna. Ó, gente... Uau! Olha só a mão de... vai! Mão de quê? Você não ferrou. É. Ó, gente, segunda panelinha de coisinha aí é... Ai, segunda colher de arroz aí, ó. Isso é arroz. Ó, de alho. Alho e cebola. Gente, já dorou, agora a gente vai pôr o arroz. Nossa, arroz. Ei! Aí mexe pra dar uma cozinhada, né? Isso. Né? O arrozinho. Palmeirinha. Palmeirinha tá comendo. É... Quanto, pessoal? Com o preço. Tá bom? Nossa! Nossa! Tá bom! Desculpa aí, gente. É, tudo bem. E aí, tá isso aí, sabe? Abaixo um pouco, abaixo. Abaixo, né? Então, gente, volta aqui quando o arroz estiver pronto. Gente, agora a gente vai botar o quê? Vai fazer o molho branco, azeite, um pouquinho daquela mistura que a gente fez de cebola e... Menos. Menos. Voltou com a colher e voltou com a mesma quantidade. É, tudo bem. E aí, a gente pega a outra, né? E ela falou que ia fazer todo mundo junto. Pra vocês verem, né, gente? O vídeo pra vocês aí, ela não tá fazendo. Gente, deu errado aqui. Tá, vai ter que coar. A Thaís fez errado o negócio. O Lucas que fez errado. Obrigada, Pedro. Aí a gente vai coar pra sair esse negócio envelotado. Esse enhaca. Gente, o molho branco ficou pronto, ficou lisinho. Eu acabei de mexer aqui tudo. Só que agora a gente tá... Vamos experimentar. Eu gosto de experimentar. Cadê o talher? Tá aqui. Ó, gente, a gente vai experimentar. O Lucas que fez. Hum, apetitoso, tá? Adorei. Ó, Chef Thaís, nossa... Boa, gente. Agora a gente pediu a carne no iFood pra não ter que ir no mercado só comprar a carne. Só que não está chegando. Tá vendo que saiu pra entrega, né, Thaís? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu vou ficar morrendo. Tá vendo que saiu pra entrega. Vocês falaram queijo? Não, nossa. Não, nossa moscada. Nós chocamos moscadas. Hum, que gostinho. Não saiu pra entrega, gente. E só falta isso, né? É, eu vou fazer... Além de fazer o molho, né? Mas eu preciso dar carne, porque a base do molho é a carne. Eu te confesso. Ai, não precisa te falar, já. Tá difícil, gente. Gente, agora a gente vai esperar as coisas. Gente, eles estão falando que tem uma coisinha aqui que eu vou ver e vou ficar espantada. Eu não acabei isso. É de doce. Mostra outra, mostra outra. Que isso, linda? Cadê uma dorzinha aqui, ó? Aí eu vou comer... Ah, é isso que você fala, você não quer? Eu vou comer depois. Eu sou de pessoa que é salgado depois do doce. Eu não consigo comer o doce depois do salgado. A Maria já está lá na boquinha. O que é isso? Essa é a sua favorita? Não, ele fala japonês. Ah, tá. Tem a da sua favorita, aquela lá? Não, pelo menos com a gente. Gente, e os convidados já chegaram. Não, não, olha só. Primeira vez que o Pedro vai ver minha mãe. Gente, a gente vai ser a mãe do Lucas pela primeira vez. É, gente. Oi, 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 oi. Eu não vou fazer comida. Você quebrou o Pedro. O outro quebrou a Miranha, o Pedro. E é isso, gente. Os convidados já chegaram, tá? E aí a gente vai fazer as comidinhas aqui. Gente, as coisas já chegaram. Demorou, mas chegou. Aí agora a gente vai abrir esse vinho aqui pra colocar na carne, né? No molho. Gente, não filmou, mas eu abri o vinho, tá? E não teve nenhum perrengue. Eu consegui abrir direto. Agora tá aí, tô fazendo o quê? O refogado. O refogado vai colocar o... A carne aqui, pra dar uma selada só. A carne. O vinho entra agora. Agora entra agora. Receita do molho. Duas colheres de sopa de manteiga, uma cebola picada, um dente de alho picado, duas colheres de sopa de farinha de trigo, 100ml de vinho madeira ou vinho tinto seco, 50ml de caldo de carne, um cubinho de caldo equinórdio, sorvido e 50ml de fervente, ala ao gosto e pimenta do reino ao gosto. Vambora. Quando colocar o vinho, a gente volta, né? Gente, outra coisa. A gente tem que ralar. Vamos ralar um queijinho aqui. Gente, terminei de ralar o queijo. Agora chegou uma ajudante super gostosa aqui. Eu pedi no iFood. Ela tá tirando aqui pra gente colocar o refogado. Sal e pimenta, sal e pimenta. Aí ela vai colocar sal e pimenta ali na carne. Pra gente colocar dentro da panela e refogar. Bora. Tá formando. Finalmente. Chegou a carne. Gente, ó, agora a gente vai pegar um pouco do arroz ali que fez muito. Colocou dentro do potinho, colocou na geladeira. Aí a gente vai cortar o creme de leite e vai colocar ali dentro. Pronto, gente. Fica assim, ó. Aí a gente vai botar o macarrão do Pedro ali. Pra ele limpar umas coisas. E colocar sal e pimenta aqui. Gente, o Luca já fez um acidente aqui. E o arroz, gente, não mediu a panela sempre. Por isso que eu não tirei arroz, né? É. Gente, o Pedro viu a cagada que a gente fez aqui. O que tá acontecendo? Isso tá parecendo um arroz doce. Mas é porque teve um probleminha na panela, gente. Pelo menos técnico. Ah, entendi. Mas tá bonito. Tá com cara de gostoso. Tá gostoso. É muito bom. É. Tá gostinho, gostinho. Gente, ficou pronto. Aqui tá a carne com coisa, com molho. Como é que chama? Madeira. Molho madeira. Aqui tá o molho branco do Pedro. Aqui tá o... Dragão comendo. A gente vai colocar aqui. E aí quando todo mundo estiver na mesa, a gente filma. Eu acho que tá uma vibe bem... Bem o quê? Diferente. Vai, gente. Todo mundo coloca o lugar. Minha vida, você também tem que comer. Não, tudo bem. Eu não. Vai. Calma, Pedro. Caraca, cara. Calma. Calma. Todo mundo prepara. Dois, três e... Vai. E aí? Hum. Tá muito bom. Tá horrível. Tá horrível. Obrigada. O que eu perguntou se era comida de verdade que a gente tava fazendo. Gente, é isso. Essa foi a comida. Não é de gosto. Se der gosto aí, vocês... Tá muito bom. Gente, então é isso. Se você gostou do vídeo, pegue no canal. Tá, machuada e comenta. Com a roupadinha. E aí, eu quero um beijo. Vamos comer. E aí, eu quero um beijo. E aí, eu quero um beijo.